Dando rezada, não parecia que era alguém sujeita a fortes medicações, pelo menos na hora de estar no show. Será que isso aconteceu depois? Depois do show, o remédio fez uma confusão na cabeça da vereadora? Tá aí, ó. Ô Luana, depois vamos ver, a gente pode até fazer uma enquete com o nosso público. Gente, uma mulher está internada em estado gravíssimo porque foi atropelada por um carro desgovernado que atingiu a calçada e uma praça no bairro Tarumã. Durante o final de semana, tiveram outras situações também graves no trânsito. Olha aí. A motorista seguia pela marginal da linha verde quando perdeu o controle e invadiu uma praça. Uma mulher de aproximadamente 25 anos que andava na calçada foi atropelada e precisou ser resgatada às pressas para o Hospital Cajuru. O impacto foi tão forte que também destruiu a grade de proteção da quadra de esportes da praça. O veículo só parou porque ficou prensado a estrutura da tabela. A motorista fez o teste do bafômetro que não constatou o consumo de bebidas alcoólicas. No local do acidente, ela teria confessado que dormiu ao volante enquanto levava duas crianças para um semei da região. A mulher que dirigia o carro e as crianças não ficaram feridas. Na manhã de hoje, um acidente entre um carro e uma moto deixou uma mulher em estado grave no bairro Bacacheri. A vítima estava em uma moto e seguia para o trabalho quando foi atingida pelo carro, que furou a preferencial. Depois do acidente, o carro ainda bateu em uma árvore. A mulher que conduzia o carro fugiu do local. Testemunhas relataram que os ocupantes do carro estavam em um posto de combustível, consumindo bebidas pouco antes da colisão. A vítima foi socorrida para o Hospital Cajuru. Dois motociclistas bateram em um cruzamento na noite de ontem no bairro Bigorrilho. O motoboy seguia pela Alameda Júlia da Costa e a mulher que pilotava a outra moto pela general Ataíde Aristides Jr. Com a colisão, os dois caíram e bateram a cabeça no chão. Segundo testemunhas, os pilotos ficaram desorientados e foram encaminhados para o Hospital Evangelico. A polícia não soube dizer quem furou o semáforo. Claro que é muito estranho quando você tem um acidente e aí a pessoa vaza, não espera as autoridades ali chegarem. E normalmente o fazem, por quê? Para não serem autuadas com relação a dirigir os carros de forma inadequada. E aí estou falando sim de bebidas, questão de documentação. Vem aqui comigo. Gente... Gente...